Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo. E galera, hoje estou trazendo um vídeo diferente, é a terceira vez que eu gravo esse vídeo, mano, porque eu não tava gravando no videogame. Mas enfim, hoje eu tô trazendo pra vocês GTA San Andreas, beleza? Eu vou trazer algumas gameplays aí se vocês gostarem, vou continuar, tentar fazer uma série aí pra vocês. E se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra gente. Mas enfim, primeiro vídeo com facecam, né? E incrível, sempre passo os caras de carro, sempre quando começa a gravar, mano, é incrível isso. Mas enfim, se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, que isso ajuda bastante o canal a crescer. E se você é novo no canal, não se esquece de clicar aí no inscrever-se e ativar o sininho, porque toda vez que chega notificação, sai vídeo novo e chega notificação. E se você quiser, baixa o app do canal também, porque isso é muito bom, que toda vez que sai vídeo novo, ele 100% é feito para isso. Para o quê? Para o quê? Para o quê? Para o quê? Para notificar vocês. Então, se você gostar, baixa o app também, que aí toda vez que sai vídeo novo, tem notificação pra vocês. Beleza? Então, eu vou trazer aqui GTA San Andreas, eu tô jogando no meu Playstation 4, o primeiro vídeo com facecam também. Então, se você gostar desse vídeo com facecam, deixa aí nos comentários, hashtag Leo faz mais vídeos com facecam, beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui. O jogo está originalmente com legendas em inglês e o áudio em inglês também. Então, vai ter algumas coisas que eu vou traduzir pra vocês e simplesmente eu vou cortar as cortesines, porque vai ficar muito extensa essas cortesines aí também. Beleza, galera? Então, bora lá pro gameplay. Vamos começar aqui o primeiro vídeo com facecam. Gente, meu Deus, vocês pediram tanto que eu consegui fazer um milagre. Mas enfim, vamos lá. Carr Johnson, ele estava há cinco anos fora de casa. Então, estamos no aeroporto de Los Santos International. Mas enfim, vamos pular essa cortesines aqui, porque eu não quero ver cortesines para o vídeo não ficar muito grande e vocês ficarem com sono de ver eu jogando. Beleza? E os botões são originais do GTA San Andreas, tá? É o X que acelera, é o quadrado que freia, essas coisas. Pra quem tem PlayStation 4, os videogames de nova geração, sabem que os botões mudaram de acelerar, de frear. Então, é o R2 e o L2, os videogames da nova geração, beleza? Então, aqui eles deixaram a origem mesmo, deixaram tudo original, quadradão e blá, 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 que freia e acelera o X. E como vocês estão vendo aí, o negócio está totalmente em inglês. Então, as coisas principais eu vou traduzir pra vocês, pelo meu inglês bosta, mas eu vou conseguir traduzir a maioria das coisas pra vocês, beleza? Então, vamos chegar aqui em casa, home, casa. Vamos frear aqui, pá, de leves. Eu não quero gravar esse vídeo pela quinta vez, galera, porque eu gravei cinco vezes quase, mano. Já é a quarta, eu só estava falando com vocês pela Face Can aqui e não estava gravando a gameplay. Mas, enfim, chegamos em casa aqui, todo perdidão, pá, missão Big Smoke. Essa é clássica pra quem já jogou GTA San Andreas. Eu acho que todo mundo já jogou GTA San Andreas na vida, galera. Nem que for a primeira missão, mas eu tenho certeza que vocês já jogaram essa fase, essa fase ou essa missão, tanto faz, do GTA da bike. Então, essa missão é muito marcante, porque é a primeira vez que um GTA tem uma bike, mano. Então, você imagina, tipo, andar de bicicleta no GTA San Andreas insanamente. E agora vai começar a merda, né? Olha, minha mãe é bike prateada aqui, pá, aqui, só... Já era. Já até gravei os negócios aqui, galera, vocês não estão nem ligados. É muito estranho, mano, jogar GTA San Andreas assim, mano. Porque... Os botões são... Errou! Vai ser que são besta... Ai, meu Deus, os caras estão atirando. Corre, meu irmão, corre, corre. Eita, eu fiquei em cima do carro dos caras, véi. Sai fora, irmão. Não quero a sua carona, não. Olha o taxista doido. Vamos lá, pedala, 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 pedala. Ó, acelera, viado, acelera. Meu Deus. Vamos lá. Ó, o Big Smoke tá peidando. Ó, se fosse eu, já teria caído já, ó. O Big Smoke é tão gordo que ele não consegue... A bike não consegue nem desgrudar dele. Ó, essa frase é padrão, velho. Ó. Essa frase é sensacional, galera. Espero que o carro do ovo não passe de novo. Porque eu tava gravando e o carro do ovo passou. Ai, meu Deus. Eu espero que nenhum pedestre me atrapalhe também, porque... É só falar, mano. É só falar. Eu quero rampar aquela descida. Eu quero rampar, meu. Vocês não tão deixando. Já é a quarta vez que eu tento fazer isso. E o meu cara... Entalou, mano. Vai, CJ. Vai, CJ. Vai. Ah, eu não tô indo pra lugar nenhum, não. Ah, mano. Não vai dar. Nessa aqui, né? Eu queria fazer nas duas. Mas essa aqui não tem graça. Oba. Só pedala, irmão. Só pedala. Vai que vai. Ai, meu braço. Tá coçando. Ah, isso. Bate a mão no teclado mesmo, idiota. Ó, galera. Aqui é uma parte que, geralmente, eu fazia. Bastante. Ó, ao invés de eu seguir o rider ali, ó. Eu vou vir por aqui. Mesmo uns caras vindo atrás de mim. Nossa, a bike tá indo sozinha ali, andando. Então eu ganhei um pouquinho de experiência ali. Pedalar. Dar bicicletada. Nem sei se essa palavra existe, mas, enfim, acabei de inventar. Se não existisse. Ó, os caras tá aqui, né? O rider tá vindo ali, ó. Ai, eu tô tomando tiro. Ai, eu não vou morrer, não, filho. Ai, desgrama. Ó, que nem. Eu tava acostumado que já frear com o L2 aqui, ó. Já. Por isso que eu olhei pro outro lado. E aí, ó. Já era. Porque se eu fosse por ali, ia ter que subir. Subirar. Ah, mó trampo. Mas, enfim, terminamos a primeira missão básica aqui da GTA San Andreas. Aqui, essa casa é do CJ. A gente pode salvar o progresso do jogo, que sempre vai poder utilizar essa casa aí. Aí a gente pode salvar, colocar os carros aí na garagem, que eles sempre vão ficar aí. E toda vez que tiver esse ícone em qualquer local, essa setinha, significa que nós podemos entrar para cima. salvar o jogo. Meu Deus do céu, mano. Que bike louca. Então, vamos entrar aqui pra continuar o progresso do jogo, galera. E aqui a gente pode, quando a gente vê esse ícone de disquete, a gente pode salvar o jogo. E aí, ele avança seis horas no jogo. Então, são meio-dia. Vai dar umas sete horas, sete e meia aí. Quase oito horas. Então, eu tava jogando já, já dei uma jogada. Então, eu só vou salvar por cima aqui, pra me acostumar com os controles. Olha lá, sete horas, já avançamos aqui. Vamos jogar mais uma missãozinha aqui, geral. Só pra o vídeo não ficar também muito curto. E... Vamos pra... O R aqui, o Rider. Telefone toca, gente. Telefone toca. O telefone... Olha o tamanho da criança. Tamanho disso. Aí, ele... E coloca no bolso e não faz volume, não faz nada. Incrível isso, né, gente? Meu Deus. Rider. Incrível, mano. Incrível mesmo. Cara, louco, mano. Vamos ver se... É, eu tinha tirado o áudio mesmo. Ficou salvo. Porque pode dar problema em os direitos autorais, né, gente? Se eu apertar o botão Select aqui, que seria o Share no PlayStation 4, ele vai alterar a câmera. Mas, acho que não é o Share, porque senão eu não tava conseguindo gravar aqui. Eles não atualizaram, então... Fica meio bugado no controle aqui e você vem nas mesmas informações. Mas, enfim. É... Como eu falei pra vocês, é... Todos esses ícones aparecem em vermelho aqui. Ah, em amarelo. Nossa, tá o tônico. Em amarelo, a gente pode entrar. Então, a gente vai entrar no Barbeiro. Vamos cortar o nosso cabelo. Mas o cabelo dele tá baixo. Já. É muito bugado essa parte, mano. É muito estranho. Tipo, tem vários cortes de cabelo. Aí eu vou pegar um corte de cabelo mais pá, né? Vamos pegar um afro aqui. Um afro com barba. Mano, o cara, ele passa uma máquina no seu cabelo e o seu cabelo cresce, velho. Mas eu não quero ir com esse bigode. Eu quero com a barba. Então, vamos... Afro em birth. O cara, ele passa uma máquina, mano. Ele tá cortando e aí, tipo, cresce cabelo. Como assim, mano? Tipo, olha, mano. Eu saí... Eu vim careca e saí com cabelo afro, com barba. Pô, como assim, jovem? É muito estranho isso, mas enfim. Vamos sair aqui, né? Vamos... Chegamos careca e voltamos cabeludo, mano. É incrível isso. Nossa, tô batendo direto aqui, galera. No teclado. O teclado me odeia. Então, ó... Eu não posso ficar sem comer, porque senão eu vou perder peso. E se eu comer também, eu ganho energia. Fico mais motivado, eu acho. Se eu apertar o L1 aqui, ó, aparece respeito, que eu tenho. Estamina, que é a... Que é a vitalidade. Essas coisas, músculo, gordura. E o sexapeu, que é, tipo... Você consegue dar umas cantadas, assim, nas meninas e dar aquela chavecada. Mas, enfim... Então, se eu comer muito, eu fico gordo. E se eu comer também muito mesmo, eu também posso até passar mal. E é bom eu comer de vez em quando, porque eu fico com mais energia, mais disposto. Então, aqui, olha que louco, mano. Você já chega, já pensou, mano, na vida real? Você já chega aqui, o cara já... Só aqui, ó, tá aqui o seu pedido, só pagar. Já era. Pode até acontecer, mas também a comida vai ficar muito zoada, né? Então, vamos aqui, pá, o Rider já querendo meter o louco pra cima. Eu tô comendo no balcão, como em pé, rapidão. Então, o negócio é louco. O cara vai fazer um assalto aqui, galera, meu Deus. Vamos sair logo, porque vai dar merda. E... Meu Deus. O cara tá saindo com a 12, mano. Ah, pera. Eita, não acerta o meu carro, não. Já atropelei aqui, já. Pegar sua arma emprestada aqui e nunca mais te devolver. O que você acha disso? Eu acho bacana. Eu acho sensacional. Então, vamos voltar pra casa do Rider ali, né? Porque o cara deu um tiro em nosso carro, mas não ficou hematomas de bala. Ainda bem, não precisamos levar ele para o conserto, então, né? Ainda bem. Porque se desce, meu Deus. Ferrou, né? Aí eu já dei aquela raspadinha de leves, assim. E chegamos na casa do Rider. Mano, ainda não acredito que eu vim careca e voltei com o cabelo gigante, mano. Bom, então, mais uma missão feita aqui. Fizemos duas missõezinhas marotamente. Já deu 12 minutos só nessa brincadeira. Se você gostar desse vídeo, galera, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral, beleza? Se você quiser mais vídeos com facecam também, deixa aí. Hashtag. Léo faz mais vídeos com facecam. E estoura o dedo no like, se inscreve no canal, baixa o app do canal, tá tudo aí na descrição. E muito obrigado, valeu e falou! Falou! Nossa!